Minha gente, eu tô até com medo de soltar esse cabelo pra mostrar o estado que ele tá hoje pra vocês. Mas resumo do nosso vídeo, hoje a gente vai testar uma linha inteira com menta no cabelo e vamos ver qual vai ser o resultado desse processo todo. Oi gente, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje a gente vai usar uma linha toda com menta, toda geladinha, toda refrescante, excelente pro nosso couro cabeludo. Lógico que eu tô falando da linha Menta Therapy da Apsi Cosméticos, que é essa linha aqui que a Dermabox me mandou. Eu achei muito interessante a proposta da linha completa ser refrescante, ser com menta e fiquei muito curiosa pra testar quando eu vi no site da Derma, tá? Eu acredito que não seja um lançamento, mas ela tem aí uma máscara, um condicionador e um shampoo. Porém, infelizmente, o shampoo não é low pool, tá? Ele é um shampoo proibido pras técnicas, ele tem o sódio laureth sulfate, que é um sulfato forte, né? Um sulfato que a gente costuma evitar nas técnicas. Então, o que que eu fiz? Eu fiz co-wash com o condicionador, que é 100% liberado e ele tem uma textura magnífica pra você fazer co-wash, muito boa. E fiz um tratamento com a máscara Menta Therapy. E eu testei ao vivo e a cores com vocês, pra vocês verem como que funciona a textura e a minha reação utilizando esses produtos. Então, vamos lá, que eu vou mostrar pra vocês como que foi o processo e depois a gente conversa um pouquinho mais sobre esses produtinhos aqui. Olha, eu devo confessar que eu tava até um pouco com medo de dar uma soltada nesse cabelo. Isso aí, sei lá, um dinossauro daqui de dentro, sabe? Tava preso há um tempão, chega a estar marcado aqui, ó. Tá muito sujo, gente. Mas hoje nós vamos lavar o pico humano, né, meu amor? Porque não tem saída hoje. A gente vai secar com o secador, mas a gente vai lavar que a cabeça tá coçando. Bom, e pra dar um jeito nisso, eu vou usar a linha Menta Therapy da Apsi Cosméticos. Ela tem um shampoo, só que é um shampoo não liberado pras técnicas de noilow pool. Tem um condicionador, que é esse daqui, que é totalmente liberado pra noilow pool. E a máscara também, tá? Que é totalmente liberada pra noilow pool. Então, eu vou usar esses dois produtinhos aqui. Vou usar o condicionador pra fazer com o wash. E vou usar a máscara de menta para fazer o meu tratamento. Bom, gente, bora lá pro primeiro produto, que é o com o wash, tá? Eu vou usar o condicionador como co-wash, quando estou aqui molhando meu cabelo. Vou usar o condicionador como co-wash, porque ele é totalmente liberado pra noilow pool. E apesar de ele não ter um fótero, tá? Então, pra você que gosta de um co-wash sem um fótero, ele vai ser de grande valia, tá? Vai ser de grande ajuda. Vamos lá. Ele é bem molinho, ó. Escorre fácil da mão. O condicionador é bem molinho, verde. Acredito que tenha coloração, não sei. Escorre fácil da mão, espalha bem no cabelo, ó. Já foi no cabelo todo. Bem geladinho. Bem refrescante. Nossa, pra co-wash. Maravilhoso. Eu botei bastantão. E vou espalhar aqui. Muito bem. Tô com o chuveiro ligado, porque na parte do co-wash eu gosto de ir molhando o cabelo pra ajudar a espalhar o produto, tá? Muito geladinho, gente. Uma delícia. Agora a gente vai pra máscara. A máscara é verde. Não sei se tá dando pra vocês verem, ó. Ela é verdinha. Ela é um pouco mais grossa do que o condicionador. Ela vai escorrendo lentamente do pote, ó. E ela é uma máscara hidratante, tá? Essa é a textura, ó. Ela parece um pudimzinho. E eu vou aplicar ela em todo o comprimento do meu cabelo agora. Pronto. Acabei aqui de aplicar. E é importante fazer duas considerações sobre esses produtos, gente. Eles são bem geladinhos mesmo, tá? Eles deixam uma refrescância muito, muito boa no couro cabeludo. A máscara, ela tem um... Acho que é uma falha da ápice na composição, que não vem descrevendo a menta, como vem no shampoo e no condicionador. Mas ela também tem um cheiro bem ativo de menta. E ela também deixa o couro cabeludo muito refrescante. Então eu realmente acredito que tenha sido um erro de impressão da ápice aí nessa embalagem, nesse rótulo. E por isso que não vem escrito o extrato da menta na composição desse produto. Mas eu tenho 99% de certeza que tem sim, gente. Porque ela é muito, muito, muito gelada, tá? Eu vou deixar ela agindo aqui no meu cabelo. O pH dela é de 3,5 a 4. O que é um pH bem ácido pro nosso cabelo. É bacana pra controlar a porosidade. Eu já tô bastante tempo sem lavar o cabelo. Tô 4 dias sem lavar o cabelo. Isso é uma raridade. É porque realmente não deu pra lavar. Então eu vou deixar agindo aqui bastante tempo. Pra ajudar a desembaraçar o cabelo que tá bem embolado. E também a hidratar o cabelo que tá precisando nesse momento. O tempo de ação dessa máscara não é rapidinho. É um tempo de 15 minutos. Então eu vou terminar de tomar meu banho. Fazer algumas outras coisas. E depois eu vou finalizar o cabelo. Pra gente bater mais um papo sobre a linha Menta Therapy da Apsi Cosméticos. E falar um pouquinho dos benefícios da menta pro nosso cabelo. Então segura aí que eu já volto pro resultado. Bom, o cabelo já tá aqui todo finalizado. Todo bonitão. Ficou bem brilhante. Eu fiz uma finalização de inverno pra vocês, tá? Provavelmente, eu acho que quando eu postar esse vídeo a finalização de inverno vai estar no ar. E você vai conferir todos os produtos e como eu usei. Já adianto pra vocês que o meu creme de finalização foi o Curly Cream Bomb. Esse daqui da Soul Power. Mas como eu quero que vocês assistam o vídeo de finalização de inverno. Eu não vou contar quais foram os outros produtos que eu usei no meu cabelo. Mas chega de papo. E vamos falar um pouquinho sobre menta, gente. Sobre a linha Mentatherapy da Ápice. E sobre menta no geral. Bom, menta, mentol. Esse geladinho, essa refrescância que a gente já conhece. Principalmente em balas e em produtos de pele. Chegou também nas linhas de cabelo, né? Já é utilizado, na verdade, há bastante tempo nas linhas de cabelo. Mas tá. Qual seria o benefício da menta pro nosso cabelo? Eu acho que pro cabelo em si, ela não tem grandes benefícios. Mas ela tem muitos benefícios pro nosso couro cabeludo. Exatamente. A menta, ela é antibacteriana, antifungicida. Ela tem várias propriedades estimulantes pro nosso cabelo. Auxilia no crescimento capilar. Auxilia na limpeza do couro cabeludo. Então, mata aí aquelas bactérias que a gente não gostaria que estivessem no nosso couro cabeludo. Ajudam na limpeza do couro cabeludo também. E ajudam no crescimento, né? Tudo que é estimulante, ajuda no crescimento do nosso cabelo. E ela tá aqui presente na linha da Ápice. A Ápice, ela tem me surpreendido muito na qualidade dos produtos, tá? Eu já testei algumas coisas da Ápice e tô gostando. Tem coisas que eu ainda preciso trazer resenha pra vocês. Outras que eu já resenhei aqui. E essa linha, ela me surpreendeu bastante. Apesar do shampoo ter me decepcionado, porque é um shampoo proibido. E eu esperava que a marca trouxesse um shampoo liberado pra gente. Já que máscara e condicionador são liberados. Infelizmente, isso não acontece. Então, pra quem curte fazer co-wash sem eufote, vai gostar bastante do condicionador da linha Mentaterapy da Ápice. Porque ele vai ser um condicionador que pode funcionar pra você pra condicionar. E pode funcionar também pra co-wash, como eu fiz com vocês aqui no vídeo, tá? Ele vai proporcionar aí uma limpeza na medida. Ele não vai limpar como um co-wash com anfótero, obviamente. Porque ele não tem esse agente de limpeza aqui. Mas ele vai limpar de forma bem suave. Então, trabalhe nos dedinhos, como a gente sempre fala aqui. Co-wash exige que você faça uma limpeza mecânica muito boa. Principalmente os que não tem nenhum tipo de agente de limpeza pra fazer aí a tensão, pra levar a sujeira, tá? O ponto mais positivo, na minha opinião, é que ele deixa uma refrescância incrível no cabelo. No couro cabeludo, né? No cabelo não, porque a gente não sente nada no nosso cabelo, né, gente? A gente sente no couro cabeludo. Ele deixa uma refrescância incrível no couro cabeludo. Fica bem gelado mesmo. Bem, bem, bem gelado. E isso parece, né, a limpeza de um shampoo. Parece que você tá usando um shampoo com sulfato. Então, te dá essa sensação gostosa de limpeza. Pra quem tá começando no no-pull, sente muita falta dessa refrescância, dessa sensação de couro cabeludo fresco. E vai sentir essa sensação com a linha Mentaterapy. Eu acho que todo co-wash deveria ter só um pouquinho de menta, pra dar esse acalento no nosso coração, porque é uma delícia você sair do banho com o couro cabeludo bem geladinho, bem fresquinho, não tem nada mais gostoso. Que, infelizmente, nem todo co-wash consegue proporcionar pra gente, mas a maioria dos shampoos com sulfato fazem. Então, ponto pra ápice por ele ter esse geladinho. O cheiro é de menta, é bem ativo, tá? E a coloração dele é verde, mas ele não é verde por conta da menta. Ele tem coloração aqui na composição. São composições bem curtinhas, bem simples, tá? Ele tem a glicerina, tem a menta, centrimônio, cloride e só. Não tem mais nenhum outro componente que seja, assim, super diferente, tá? E como eu disse pra vocês durante a utilização da linha, ele não mostra aqui na composição a menta na máscara, tá? Mas eu acredito que seja um erro de impressão. Não tenho certeza pra dar pra vocês. Só que a máscara, ela se comporta como se ela tivesse menta na composição. Ela também deixa o geladinho, ela também tem o cheiro bem ativo. Então, acredito eu que seja um erro de impressão. Principalmente porque a Apice é uma marca bem confiável, né? E eu acho que eles não fariam uma linha de menta com a máscara que não tem menta, escrito menta aqui. Eu costumo confiar bastante na marca. Então, acredito que tenha sido realmente um erro. Ponto positivo pra essa marca também é que ela é 100% vegana. Então, veganos podem se jogar nos produtos da Apice. Acho que todos eles são veganos e o pH é bem legal, tá? O pH da máscara é de 3,5 a 4,5 e o pH do condicionador também. Então, um pH que vai beneficiar cabelos que são mais porosos, tá? Gostei muito da linha. Na minha opinião, o condicionador foi a estrela aí desse processo porque eu gostei muito de lavar o meu cabelo com ele. Eu, com certeza, vou colocá-lo na minha rotina como opção de co-wash sem anfótero porque, principalmente agora no inverno, eu gosto de intercalar co-wash sem anfótero, co-wash com anfótero e quando eu preciso usar um shampoo sem sulfato também, gosto de fazer esse mix de produtos aí na minha rotina. Eu não mudo muito de produtos de limpeza, mas quando eu encontro um muito bom, eu dou um jeito de encaixar ele ali na minha rotina porque realmente faz a diferença. A máscara é uma máscara de hidratação e de manutenção. Então, como vocês sabem, ela vai dar aquele tratamento mais leve para o cabelo, né? Vai devolver a água para o nosso fio, vai deixar o cabelo mais solto, com mais balanço, com um brilho não tão esplendoroso como os olhos costumam deixar. Meu cabelo ficou bem brilhante, preciso dizer, mas eu acho que, assim, parte do resultado é da finalização. Não vou mentir, porque já usei essa máscara antes e sei que ela não deixa tão brilhoso assim. E é isso, gente. Essa foi aí as minhas primeiras impressões da linha Mentatherapy da Apsi Cosméticos. Eu espero muito que vocês tenham gostado e que fique como opção de linha de menta, específica de menta para a galera que curte, que é apaixonada, que é fã como eu sou. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de se inscrever aqui no canal, se você ainda não é inscrito. Ativa as notificações para você receber sempre em primeira mão quando eu postar um vídeo por aqui. Não esquece de comentar aqui embaixo o que você achou desses produtos. Comenta aqui embaixo e também me conta se você ficou curiosa para testar, tá? O link de compra vai estar aqui embaixo para vocês também. Curte e compartilhe esse vídeo. O engajamento de vocês é super importante para o crescimento do canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!